Gideões Missionários da Última Hora não se resume em um congresso de missões de dez dias. Gideões é uma entidade missionária com o compromisso de manter mais de mil famílias em 44 nações pregando o Evangelho. A eternidade revelará as milhares de almas já salvas. Os Gideões realizam também um trabalho social mantendo escolas, orfanatos, leprosários, barco clínica e outros projetos sociais. Faça parte desta obra missionária. Gideões, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Em nome de sua empresa limpo, eu, Herbert de Souza, assino embaixo. Eu, Herbert de Souza, assino embaixo. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Queridos, eu quero glorificar a Deus porque Ele tem sido bondoso comigo e mais uma vez me permite assumir uma tribuna para assim poder falar da sua poderosa palavra e da sua grandeza. Quero externar aqui o meu louvor a Deus pela vida do pastor Zilmar Miguel que nos permite como presidente dessa obra ou dessa grande obra, dessa grande obra está assumindo essa tribuna para falar da poderosa palavra de Deus. Deus abençoe o Senhor, pastor Zilmar. Deus abençoe irmã Inês. Que Deus continue honrando a sua casa cada dia a mais. Que as bênçãos de Deus repouse sobre essa família. Pastor Wesley é um grande amigo que Deus tem nos concedido. Sou muito grato ao Senhor abaixo de Deus por poder estar aqui assumindo essa tribuna. Foi quem nos formulou o convite para nós estarmos aqui. Que Deus possa dar muita força para o Senhor. Que Deus possa dar saúde. Que Deus abençoe a sua casa cada dia a mais em nome de Jesus. Queridos, quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, missionária Luciana Hassan. Essa mulher de Deus que me acompanha há muitos anos. Foi quem me ganhou para Jesus. É minha companheira, é minha amiga, minha confidente. É a pessoa que me incentiva a cada dia crescer, a melhorar e a estar mais perto de Jesus. Deus abençoe a minha família, meus filhos que estão nesse momento nos assistindo pela internet. Daniel Hassan, Caroline Hassan, Camila Hassan e o Luiz Felipe Hassan. E está chegando a Mayla Hassan, minha netinha. Daqui a alguns meses está chegando aí, se Deus quiser. Pastor Celso Raini tem sido um pai para mim. Deus abençoe o Senhor. Toda a igreja de Toledo, uma igreja que me abraçou. Uma igreja que verdadeiramente tem feito a diferença. A atitude dessa igreja, a igreja está aqui, irmãos. A atitude dessa igreja, ela tem nos motivado a cada dia. Deus abençoe a toda a Assembleia de Deus ali em Toledo. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Meu amigo, pastor Gilmar Santana, pastor Jones, Joab Fagundes. Deus continue abençoando e honrando para a glória de Deus. Eu quero mandar um abraço aqui para a minha igreja. A igreja que eu pastorei pela misericórdia de Deus. Assembleia de Deus, Ministério Cadoche. na cidade de Saquarema, que está nesse momento intercedendo para que Deus possa, mais uma vez, estar nos usando por misericórdia. Queridos, abra sua Bíblia em nome de Jesus. No Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo escreveu o evangelista João. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1º, no capítulo 2. Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 2. Nós vamos aqui fazer a leitura a partir do versículo 1º. Glorificar a Deus pela vida de todos os amigos que estão aqui na nossa retaguarda. Que com certeza, nesse momento, estão aí orando para que Deus tenha misericórdia do servo dele aqui nesta oportunidade. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que estou 100% dependente de Deus aqui nesse momento. Deus tem colocado uma palavra no meu coração. E eu tenho certeza que vai falar com você que precisa ouvir a voz de Deus. João, capítulo de número 2, versículo de número 1º. Somente você que achou, diga bem alto. Eu sou crente. Graças a Deus por isso. Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 2, versículo de número 1º, diz assim. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Não tem vinho. E disse-lhe Jesus. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe lhe disse aos serventes. Fazei tudo o quanto ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de vinho para a purificação dos judeus. E cada uma cabiam duas ou três metrestas. Ou dois ou três almudes. E disse-lhe Jesus. Enchei-as de águas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse. Tirai agora. E levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho. Não sabendo de onde viera. Se bem que os sabiam os serventes que tinham tirado a água. Falou o mestre Sala ao esposo. E disse. Todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem. Então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Vire para pelo menos duas pessoas e diga. O teu final será melhor do que o teu início. Diga. Diga para duas pessoas. E pode se assentar glorificando e exaltando aquele que é digno. Queridos. O texto. Que nós lemos aqui nessa noite. É um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada. Com certeza. A grande maioria dos irmãos que estão presentes. Já ouviram. Algumas ministrações. Acerca desse texto. Talvez você como um bom conhecedor da Bíblia. Conheça esse texto de cores salteado. Ou até mesmo já tenha falado sobre ele algumas vezes. Mas eu quero crer que a nossa entrada por essas portas nessa noite não foi em vão. Pois eu creio que todo o tempo que nós estamos aqui. O Senhor está falando conosco. Nos orientando. E nos direcionando. Para que nós possamos tomar posse. De todas as promessas que Ele nos tem feito. O texto que nós acabamos de ler agora. Ele vai nos falar de um casamento. Que estava acontecendo em Caná. Lá na uma aldeia de Caná na Galileia. E a Bíblia diz que Jesus. Ele estava presente nesse casamento. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse comigo. Aqui na tarde desse dia. É que para que estivesse sendo realizada. Esta festa. Na aldeia de Caná da Galileia. Alguns processos tiveram que acontecer. Pois casamento para um judeu. É algo com propósito. Casamento para um judeu. É algo com objetivo. Quando nós olhamos na história da Bíblia. Nós vemos que muitas das vezes. Um casamento. Era o fortalecimento de uma tribo. Ou o fortalecimento de um clã. Para que eles pudessem chegar até este momento. De comemoração. Pelo menos algumas etapas. Eles tiveram que enfrentar. A primeira etapa. Que eles tiveram que passar. A chegar a este momento da comemoração. Foi a etapa da escolha. E sabendo o judeu. Que a responsabilidade de um casamento. Não eram a junção de duas pessoas. Mas a junção de duas famílias. Essa responsabilidade nunca ficaria em cargo das emoções. Ou dos sentimentos de dois adolescentes. Na maioria das vezes. Ou na sua totalidade. A escolha para este casamento. Partia do pai da noiva. O pai da noiva. Observando. A noiva que seria melhor para se aliançar com o seu filho. Ele ia até o pai. Perdão. O pai do noivo. Iria até o pai da noiva. E ali juntamente com o seu filho. Eles iriam fazer um contrato de casamento. Se o pai do noivo. Escolhia a noiva. O pai da noiva. Tinha a responsabilidade. De convencer a noiva. Que esta aliança com o noivo. Se tornaria em algo bom. Para aquela família. O pai do noivo. Escolhia a noiva. O pai da noiva. Convencia a noiva. E por sua vez. A noiva teria que aceitar o noivo. Para que esta aliança. Trouxesse benefícios. Para que esta aliança. Fortalecesse aquela família. Uma vez que o pai do noivo. Escolher a noiva. E o pai da noiva. Convencendo. E a noiva aceitando o noivo. O noivo agora tinha que pagar o preço. O dote. Pela mão daquela noiva. Eu não sei. Se você já começou a entender. O que Deus está falando aqui. Na tarde deste dia. Mas nunca foi a noiva. Que escolheu o noivo. Sempre foi o pai do noivo. Que escolheu a noiva. Para uma aliança. Com o noivo. Falando de uma forma. Figurada aqui neste altar. Eu afirmo. Que o pai do noivo. Representa o Deus Santo. Poderoso. Que nós estamos glorificando. Aqui nesta noite. O pai da noiva. Representa o Espírito Santo. Que convence a noiva. Da aliança. Para com o noivo. A noiva. Representa a igreja. E o noivo. Representa Jesus. Aquele que veio trazer a salvação. A toda a humanidade. Religião. Não é igreja católica. Religião. Não é igreja. Assembleia de Deus. Religião. É Jesus. Pois religião. No latim. É religare. Ou religar. E Jesus. É aquele. Que veio religar a noiva. A salvação. Eterna. De Deus. Uma vez. Que o noivo. Pagava o preço. A responsabilidade. Da festa. Ficava por conta. Da noiva. É por isso. Que muitas pessoas. Não conseguem entender. O quanto. Você se alegra. Quando entra num culto. Como esse. Mas quem entende. O preço. Que foi pago. Pelo noivo. Ele tem prazer. De festejar. Na presença dele. Ele tem prazer. De adorar. Na presença. Do eterno. O texto. Que nós lemos aqui. Ele diz. Que está sendo realizado. O casamento. Fora consumado. Eles estão. Se alegrando. Eles estão. Jubilando. Por tudo aquilo. Que havia acontecido. E algo. Me chama atenção. No texto. Que nós lemos. Aqui na tarde. Deste dia. É que o texto. Diz. Jesus. Foi convidado. Para participar. Daquela festa. Eu não sei. Se você está entendendo. O que Deus. Está falando contigo. Só que aliança. Para o judeu. Casamento. Para o judeu. Era algo novo. O que iria estar acontecendo. Era a realização. De um sonho. Era uma nova etapa. Da história. Daquela família. E o texto. Diz. Pastor Wesley. Que Jesus. Foi convidado. Para participar. Deste momento. Eu vou melhorar. Para ver. Se você dá glória. Para Deus. Deus. Quer te levar. A uma estágio. Diferente. Deus. Quer te levar. A uma etapa. Diferente. Mas é necessário. Que você traga Jesus. Para dentro. Desse projeto. Os que os noivos. Estão dizendo. Aqui é o seguinte. Eu não posso. Realizar este sonho. Se Jesus. Não estiver. Participando. Dele. Comigo. Pega na mão. Desse irmão. Que está do teu lado. Só para começar. Esquentar a turbina. Aqui nessa tarde. Aperta a mão dele. Para ver. Se ele sabe. Da glória. Para Deus. Olha dentro do olho dele. E diga para ele. Seja lá. O que você for fazer. Coloque Jesus. Dentro desse projeto. Jesus. Está na festa. Porque o noivo. Entende. Casamento. Sem Jesus. Não vai bem. Até o final. Projeto. Sem Jesus. Não vai bem. Até o final. Sonho. Sem Jesus. Não vai bem. Até o final. Eu vou continuar. Melhorando. Para ver. Se você profetiza. Seja lá. O que você quiser alcançar. O primeiro passo é. Vem Jesus. Esteja Jesus. Faça parte Jesus. Toma conta Jesus. Eu preciso de ti Jesus. O que o noivo e a noiva. Está fazendo. É o seguinte. Nós temos que colocar Jesus. Nesse projeto. E eu vou começar a melhorar. Para você entender. Por que pastor. Porque seja lá. Qual for o projeto. Ele está enfadado. A ter lutas. Processos. E dificuldades. E é isso. Que vai fazer a diferença. Porque se você colocar. O melhor amigo. Nesse projeto. Quando a luta chegar. O amigo pode te abandonar. Mas se você colocar. Jesus. No projeto. Quando houver a falta. Ele se levantará. Com providência. E tu não serás. Desenvergonhado. Diante desta luta. Deixa eu continuar. Profetizando. Para ver se você dá glória. Para Deus. Aqui nessa tarde. Chama Jesus. Para esse ministério. Que ele muda a história. Chama Jesus. Para esse negócio. Que ele muda a história. Chama Jesus. Para essa nova etapa. Da tua vida. Que você vai ver. Que o diabo. Não vai se alegrar. Da sua derrota. Mas a providência. Estará contigo. No dia da tua angústia. No dia da tua dor. No dia da tua dificuldade. No dia do teu lamento. Era para estar dando glória. Para Deus. Aqui. Nesta noite. Eles estão. Se alegrando. É uma etapa nova. E eles estão dizendo. Vem Jesus. Vem fazer parte. Eu vou dizer algo. Para você. Aqui nessa noite. Não é pelo fato. De Jesus. Estar contigo. Que você vai estar livre. De passar por problemas. Não. A Bíblia diz. Em João 11. Que tinha uma família. De crente. Família fiel. Um homem. Chamado Lázaro. Conhecido. Como amigo. De Jesus. Maria. Foi aquela. Que derramou um guento. Nos pés de Jesus. A Marta. Era aquela. Que serviu Jesus. E os seus discípulos. Se eu pudesse. Apontar na Bíblia. Uma família. De crentes. Exemplares. Eu dizia. Na aldeia. De Betânia. Tinha. A família. De Lázaro. Mas não é. Porque eram. Crentes. Não é. Porque serviam. Não é. Porque deixaram. Jesus. Entrar na casa. Que eles. Estiveram. Livre. Da enfermidade. Escute isso. Dificuldade. Tem. Para quem. Não é. Crente. Mas tem. Para quem. Crente. Também. Luta. Tem. Para quem. Não. É. Crente. E tem. Para quem. É. Crente. Também. Mas tem. Uma. Diferença. Aquele. Que entra. Na luta. Sem Jesus. Eu vi. Um vídeo. Ontem. A mulher. Pulou. De cima. De uma ponte. Se suicida. Mas quem. Tem. Jesus. É. Diferente. Porque a bíblia. Diz. Que ele. É o socorro. Presente. Na hora. Da tua angústia. Escute isso. Eu não. Vim. Aqui. Dizer. Para você. Que o teu. Ano. De 2019. Vai ser. De bênçãos. E de vitória. Mas eu. A vim. Aqui. Profetizar. Que ainda. Que chegue. Luta. Nesse ano. O Jesus. Que tu serve. Vai chegar. Junto. Contigo. E vai dizer. Estou aqui. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu te ajudo. Era para estar dando glória. Eu te sustento. Eu estou contigo. Eu vou contigo. Você não está só. Pega na mão desse crente. Que eu já estou sentindo Deus aqui. Aperta a mão dele. Para ver. Se ele ainda sabe da glória. Para Deus. Aí. Olha dentro do olho dele. Diga para ele. Essa luta. Não vai te matar. Porque Jesus está contigo. Ele vai entrar com a providência. E o nome dele vai ser glorificado. Eu tenho algo para dizer aqui nessa tarde. Luta não mata crente. Luta não para crente. Luta não destrói crente. Eu vou melhorar. Crente nunca perde luta. Ei. Que isso pastor. Eu vou continuar dizendo. Crente nunca perde luta. Ou ele vence. Ou ele aprende. Ou ele vence. Ou é. Deixa eu ver quem está sentindo Deus aí. Quem te garante é Deus. Quem te garante é o Senhor. Jesus está na festa. E a Bíblia diz que deu problema na festa. Houve falta. Pastor Adão. Pastor Aguimar. De algo naquela festa. João diz que acabou o vinho da festa. Escute algo aqui. Se Jesus pagou o preço. Quem tem que dar a festa é a noiva. Oh. Oh. Você não entendeu. Eu vou melhorar. Jesus paga o preço. E a noiva dá a festa. A noiva glorifica. A noiva exalta. A noiva inaltece. A noiva engrandece. A noiva glorifica. 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 Sacode esse crente que está do teu lado aí. Para ver se ele já está sentindo que Deus está falando com ele. Olha dentro do olho dele. Diga. Você tem todos os motivos para adorar aqui nesse congresso. Sabe por que essa luta se levantou? Porque ele quer tirar a festa da alegria do Cristo. Da salvação da tua vida. Mas eu vim aqui como profeta dizer. Alegria do Senhor é a nossa força. Alegria do Senhor é a força da igreja. Sabe por que o mundo não entende essa igreja? Porque o mundo se alegra por aquilo que tem. E a igreja se alegra por aquilo que é. Por aquilo. Eita. Deixa eu ver quem vai dar glória aí. Eu vou deixar você adorar. Vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. O diabo pensou que tu ia entrar aqui. E você não ia abrir nem essa boca para adorar. Mas nessa noite bata no peito e diga. Eu vou fazer a minha parte, Jesus. Eu vou fazer a minha parte, Jesus. A responsabilidade da festa não era do noivo. A responsabilidade da festa era da noiva. E a Bíblia diz, pastor Valdivino, que faltou o vinho. E a Bíblia diz, pastor Valdivino, que faltou o vinho. A Bíblia diz que Maria também foi convidada para a festa. E quando Maria observa o que está acontecendo, escute isso. Ela vai se posicionar diante dessa situação. Pastor Bruna, não estou entendendo. Ei, observe bem quem você está colocando na tua festa. Observe bem quem você está colocando nos teus projetos. Sabe por quê? Porque amigo para estar do teu lado, quando tudo está dando certo, é mole. Ei, era para ter dado glória. Amigo para estar do teu lado, quando você está vencendo, é mole. Sabe o que eu aprendi ao longo da minha vida? É que tem uma diferença entre amigo e bajulador. Aparentemente, parece que é a mesma coisa. Mas tem diferença, porque bajulador só está contigo, pastor Rafael. Por aquilo que você pode oferecer para ele, amigo está contigo, por aquilo que você representa na vida dele. Pega na mão desse crente, vem comigo, pastor Travassos. Aperta a mão dele para ver se ele sabe da glória para Deus. Deus, olha dentro do olho dele e diga para ele, Deus vai mudar o teu rol de amigo. Deus, ei, era para você ter dado glória. Deus vai colocar amigo fiel do teu lado. Eu vou profetizar. Deus vai colocar amigo como Maria perto de você. Amigo, quando você falhar, não vai para o WhatsApp fazer fofoca da tua vida para ninguém. Amigo, quando você falhar, não vai para o Facebook jogar piada de você. Se fosse outra pessoa, ia dizer a noiva errou. A noiva falhou, não projetou direito. Acabou o vinho, só que Maria não ama. Maria vai até Jesus, comunicar a Jesus o que está acontecendo com a noiva. Escute algo aqui. Para de ficar falando mal da noiva. Porque o dono da noiva é Jesus. O dono da noiva é... Levanta a mão que eu quero ver da glória agora. Maria, pastor Adão, não sai correndo fazendo fofoca não. Quando o problema chega, Maria vai até Jesus. Oh, oh, você não entendeu. Eu vou continuar melhorando para ver se você dá glória a Deus. Deus vai colocar pessoas do teu lado que vão estar contigo quando você estiver fazendo tudo certo. Mas na hora que você fracassar, ela vai até Jesus contar o teu problema para Jesus. Pastor, o que é Maria? Maria é crente de intercessão. Maria é crente de oração. Maria é crente de oração. Maria é amigo que está na festa, mas não está na festa só para festejar não. Está na festa para ajudar o que está acontecendo na festa também. Quando o problema chega, ela não sai fazendo fofoca não. O que é que ela faz, pastor? Ela vai falar com Jesus. Jesus ajuda ele. Jesus ajuda ela. Jesus ajuda ele. Jesus ajuda ela. Jesus ajuda ele. Jesus ajuda ela. Deus vai colocar crente de intercessão para andar contigo. Deus vai colocar crente de oração para deixar eu ver quem crê. Levanta a mão para dar glória. Pastor, por que que Maria foi falar com Jesus o problema? Eu vou dizer para você. Porque Maria sabia quem Jesus era na sua essência. Maria ali, era a única que tinha conhecido a divindade de Jesus. É por isso que Jesus vai fazer os seus primeiros milagres. Os seus primeiros sinais aqui nessa festa. O texto diz que os discípulos estavam com Jesus. Andavam com Jesus. Ouviam Jesus. Mas ainda não sabiam quem Jesus era. É depois que Jesus faz esse milagre aqui. Que os discípulos vão crer. Que verdadeiramente aquele era o filho de Deus. O versículo de número 10. Ele vai dizer o seguinte. Glória a Deus. E todo o homem. O versículo de número 11. Jesus principiou assim. Os seus sinais encanados a Galileia. E todos creram nele. Entenda isso aqui. Os discípulos andavam com Jesus. Mas não conheciam a divindade de Jesus. Eles conheciam Jesus como o Raboni da Galileia. Eles conheciam Jesus como o mestre. Que tinha sabedorias extraordinárias. Agora Maria não, pastora Aguimara. Maria respeitava a sabedoria de Jesus. Mas ela sabia que Jesus era o filho de Deus. Eu vou continuar profetizando para ver se você dá glória. Sabe por que nós estamos vivendo os piores momentos da igreja evangélica em toda a história? Porque poucas pessoas que estão dentro dela conhecem Jesus na sua divindade. Poucas pessoas que estão dentro dela realmente acreditam que Jesus é o filho de Deus. E que foi Ele que veio dar a salvação para a humanidade. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Eu estou dizendo que se pelo menos 80% da nossa igreja conhecessem de verdade a divindade do Cristo. Não fariam metade das coisas que estão fazendo nela. Pega na mão desse crente que está do teu lado. Aperta para ver se ele ainda sabe da glória a Deus aí. Olha dentro do olho dele e diga, se depender de mim você vai longe. Se depender da minha oração você não para. Se depender da minha oração você não desiste. Eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Jesus. Só quem recebeu Jesus dentro dele tem atitudes como de Maria. Sabe por que Maria toma essa atitude? Porque ela recebeu Jesus dentro dela. Quem recebe Jesus dentro dele toma atitudes diferenciadas. Sabe o que eu aprendi ao longo da minha caminhada, pastor Renan? Que se a dor do meu irmão não me incomoda. Quem está com problema não é o meu irmão, sou eu. Se nós aprendêssemos a usar a frase, se fosse comigo mais vezes, com certeza a história da nossa caminhada seria diferente. É muito fácil alguém se levantar para apontar o erro de alguém. É muito fácil alguém assumir uma tribuna para poder machucar quem já está machucado. É muito fácil alguém assumir uma tribuna para ferir quem já está quase morto. Mas eu glorifico a Deus. Que aqui nessa noite Deus está levantando crentes como Maria. Era para você ter dado glória. Deus está levantando crentes que vão se preocupar com o reino. Por quê? Porque quando eu exponho a noiva, o noivo sofre. 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 Que é isso, pastor? Está fazendo apologia a pecado? Não. Quando eu exponho a noiva, o noivo sofre. Quem me conhece sabe, sou pessoa de poucos amigos. Sou homem de uma mulher só. Não ando de mentira. Não ando com cachaceiro. Não ando com adúltero. Não tiro foto do lado de pilantra. Sou pastor de igreja. Sou pai de família. Não estou fazendo apologia ao pecado. Mas eu estou aqui nessa noite como profeta para dizer. Deus não te constituiu como juiz. Deus te constituiu como intercessor. Ganhador de almas. Pregador do evangelho da salvação. É isso que Deus te levantou para ser. Pega na mão desse crente aí que eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Dá uma sacudida nele. Olha para ele e diga. Vamos nos unir que a igreja vai crescer. Na igreja de Cristo não pode ter divisão. Na igreja de Cristo tem que ter união. Na igreja de Cristo não tem que ter separação. Na igreja de Cristo tem que ter união. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Adora a Deus aí. A disputa de ego e de poder tem enfraquecido a caminhada cristã. A disputa de lugares, a disputa de posições tem enfraquecido a igreja cristã. Mas eu glorifico a Deus. Porque ainda que o homem vira as costas para você. O Deus que tu serve estará ao teu lado para te ajudar a estar de pé. A Bíblia diz que Maria vai até Jesus e diz Jesus, socorre a noiva. Ajuda a noiva, Jesus. Só que Jesus diz para ela a seguinte frase, pastor Zilmar. Ainda não é chegada a minha hora. Só que isso aqui me chamou a atenção. Porque Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora. E menos de cinco minutos depois ele faz o milagre. E aí eu comecei a tentar entender por que Jesus mudou de ideia. E tem gente que acha que Deus não muda de ideia. Muda sim. Porque a Bíblia diz que Deus manda o profeta Isaías E até a casa de Ezequias Colocar a casa em ordem. Porque de certo ele morrerá. Escute isso aqui. A correção de Deus não é para matar ninguém. A correção de Deus é para levantar quem está caído. Era para você ter dado glória. A exortação de Deus não é para humilhar ninguém. Não. A exortação de Deus é para levantar quem está caído. Quando Deus exorta, exorta para levantar. Não exorta para matar nem para humilhar, não. E nem para criar contenda no altar, não. A exortação de Deus é para levantar Isaías. Vai lá, vai na casa de Ezequias. E diz para ele colocar a casa em ordem. Porque ele vai morrer. O Isaías chegou lá, pastor Wesley. Largou a profecia. Virou as costas e foi embora. Porque profeta é assim. Profeta só entrega o que Deus manda e vai embora. Ora, quem cuida da ovelha depois é o pastor da igreja. É por isso que tem muita gente que está se intitulando profeta nos dias de hoje. Só que eu queria pedir aos pastores presidentes do Brasil que pegassem esses camaradas que se intitulam profeta. E só sobe na igreja, não no público, para bater em todo mundo. E colocassem eles para pastorear pelo menos três meses uma igreja. Porque eu já fui assim também. Eu já bati na igreja, já bati em todo mundo. Mas depois que eu comecei a pastorear, eu vi que a história é diferente. Subir aqui, bater, entrar no avião e ir embora é fácil. Eu quero ver cuidar da ovelha. Eu quero ver cuidar da ovelha. Ah, levanta a mão que eu quero ver da glória aí. Isaías! Manda colocar a casa em ordem porque vai morrer. O Isaías chega lá sem dar direito a resposta e diz, coloca a casa em ordem, vai morrer. Vira as costas e vai embora. Mas a Bíblia diz que quando ele chega no pátio, Deus brada dizendo, volta lá Isaías. Eu creio que Isaías olha e diz, já matou Deus. E Deus diz, não. Vou acrescentar 15 anos de vida. Ei, você não entendeu. O sentimento de Deus é diferente do sentimento do profeta. O profeta pode até profetizar o que Deus está mandando. Mas ele nunca vai conseguir ter o sentimento que Deus tem através da profecia. Que ele está usando o profeta para poder profetizar. Volta lá e manda. E diga para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida. Aí eu creio que o Isaías, isso aqui é coisa de pregador. Que ele olha e diz assim, Deus, o que é que houve, Deus? Que o Senhor mudou de ideia. E tem pessoas que pegam esse texto aqui e diz que Ezequias tinha crédito com Deus. Eu já vi alguém pregar isso daqui e dizer. Eu já vi até alguém orar e dizer, Deus, eu tenho crédito contigo. Larga de palhaçada, rapaz. Qual é o homem que tem crédito com Deus? Você está devendo para Deus até a eternidade. Não é por merecimento, é pela graça. A Bíblia diz, você não prega porque você merece. Você prega porque Deus quis que você fosse pregador. Você não canta porque você merece. Você canta porque Deus quis que você fosse cantor. Você não profetiza porque você merece. Você profetiza porque Deus quis que você fosse cantor. Pastor, então se não é por crédito, é pelo quê? É pelo arrependimento. Porque a Bíblia diz que Ezequias vai orar e vai chorar. Aí eu creio que Deus olha e diz assim, volta lá Isaías. E profetiza mais 15 anos. Por que Deus? Porque meu servo voltou a orar. Voltou a chorar. Voltou a orar. Voltou a chorar. Voltou a orar. Voltou a chorar. Aí ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando andei reto diante de ti. Ele não estava jogando na cara de Deus. Aquilo que Deus quis, ele tinha feito por Deus, não. Ele estava dizendo, Deus, o Senhor sabe que eu consigo ser muito melhor do que aquilo que eu tenho sido. Aí Deus diz, volta lá Isaías. Porque meu servo vai voltar a se esforçar de novo. Meu servo, levanta a mão para adorar. Jesus diz assim, não é chegada a minha hora. Está pensando que Maria faz cara feia com o não de Jesus? Dá uma sacudida nesse crente que está do teu lado e diga para ele assim, no não de Jesus, ele vai conhecer quem você é por dentro. Porque tem pessoas que quando Jesus não faz na hora que ela quer, vai embora da igreja. Tem pessoas que não pregam no ano que ele achou que ia pregar, não volta mais no congresso. Tem pessoas que quando não canta, fala que vai embora, vai congregar em outro lugar. Não vou fazer. Está pensando que Maria questiona? Maria não, Maria não questiona não, mas a atitude dela me chama a atenção. Qual é a primeira atitude de Maria no não de Jesus? Influenciar quem está parado. Pega na mão desse crente aí que eu estou com Deus aqui, meu filho. Aperta a mão dele para ver se ele dá glória. E diga para ele, ainda que você não prega no microfone, prega sem o microfone na mão que Deus está vendo. Não, não, você não pegou, senão estava dando glória. Eu estava sentado aqui, estava chorando com o testemunho da irmã Márcia, lá da África, irmão. A mulher parou na frente de um caminhão cheio de pessoas e ia falar com um feiticeiro. E disse, não vai para lá não, ele vai enganar vocês. Não vai para lá oferecer esse carneiro aí, esse bode não. Leva para casa e dá para o filho de vocês comer. Meu amigo, olha para cá, tem muita gente que não é conhecida aqui na terra, mas é conhecida mais do que você no céu. Tem muita gente que não é famosa aqui na terra, mas o nome dela é mais conhecido no inferno do que teu nome. Não é porque você coloca um terninho bonito, um sapatinho brilhoso. E tem meia dúzia de palavras bonita, é um ex-exeta. Vem para cá e tem a opção de Deus, que você é melhor do que quem não está pregando aqui. Não, meu filho, ainda tem pessoas que estão ouvindo o não de Deus, mas não estão parando. Estão evangelizando nas praças, estão evangelizando na favela, estão evangelizando na África, estão evangelizando no Amazonas. Não pare com o não de Deus, levanta a mão para adorar. Quando ela ouve o não de Deus, eu já corro aqui para o final. A Bíblia diz que ela vai até os servos e diz, obedece a ele. Entende comigo esse negócio aqui. Obedece a ele. É por isso que Jesus muda de ideia e faz o milagre. Porque na igreja não tem fila de promessa, não. Isso é conversa fiada de pregador. Irmão, entra na fila da promessa. Se fosse assim, os crentes novos iam ter que esperar muito. E tem crente que entrou agora pela sinceridade e já está recebendo coisas que outros que estão há 20 anos não recebem. Faz o que ele mandar. A obediência antecipa o milagre que você precisa. Não é o seu grito, não é o seu desespero, não é a tua chantagem. Deus, se tu não fizer eu vou embora, pode ir embora. Vai voltar quebrado depois, mas vai voltar quebrado. O que antecipa o teu milagre é a tua obediência. Quer ver o milagre acontecer na tua casa? Obedece. Quer ver o milagre acontecer na tua família? Obedece. Quer ver o milagre acontecer na tua vida? Obedece. Maria diz, faz tudo quanto ele vos disser. O servo chega e diz sim, Senhor, estou à disposição. E Jesus começa a operar o milagre. Sacode esse crente e diz, obediência antecipa o milagre que você precisa. Jesus olha para os servos e diz, traz-me aqui, aquelas seis talhas vazias que estão lá do lado de fora. Pastor Adão, na numerologia bíblica, os seis representam o homem. Não é à toa que são seis talhas do lado de fora. Jesus inicia o seu ministério apontando para o fim. É por isso que o primeiro milagre de Jesus não foi a cura de um cego, não foi a cura de um paralítico, não foi a ressurreição de um morto, mas foi a transformação de água em vinho. No primeiro milagre de Jesus, ele já está dizendo, eu vim foi para transformar o que estava perdido. Não era para você ter dado glória. Eu vim para transformar o que está lá do lado de fora. O interessante é que se tinha acabado o vinho, tinha odre vazio do lado de dentro. Só que Jesus não está nem aí para o odre vazio. Ele ainda está preocupado com a talha vazia que está lá do lado de fora. Sabe por que Jesus não mata algumas pessoas que estão vazias aqui dentro? Porque se ele fizesse isso, ele não alcantava a talha vazia que está lá do lado de fora. Se você quiser ficar vazio aqui do lado de dentro, é problema teu. Ainda tem talha vazia do lado de fora que Jesus vai colocar aqui para fazer a diferença. Ainda tem talha vazia do lado de fora que Jesus vai levantar para o nome dele e ser glorificado. Deixa brigar, quem quiser brigar, vai pelas pontas meu filho. Vai fazendo a obra que Deus vai te levantar. Olha, busca as talhas vazias que estão do lado de fora. E essas talhas vazias não são iguais. Tem umas que cabem 40 litros. E tem outras que cabem 60 ou 80 litros. Isso quer dizer que nem todo mundo é igual. Mas Deus usa cada um do jeito que Ele quer. Ou era para você ter dado glória. Sacode esse crente que está do teu lado. E diga para ele assim, para de se inferiorizar diante das pessoas. Deus quer te usar do jeito que você é. Oh meu Deus, só teve um irmão ali atrás que pegou. Vou continuar melhorando. Eu vou contar um testemunho aqui para você entender. A primeira igreja que eu fui congregar tinha uma irmã chamada Missionária Lourdes. A Missionária Lourdes chamava Jesus de Jesus. Chamava Deus de Deus. Útero, ela chamava de útre. Escute isso aqui. Um dia manifestou um demônio na igreja. Os obreiros foram para cima da mulher endemoniada. A mulher dava com a mão assim. Um obreiro caía para um lado. Dava com a mão, caía dois obreiros para o outro. Começou o desespero no meio da igreja. Outro obreiro pulou em cima da mulher endemoniada. O pastor gritava, sai, sai. E o demônio não queria sair. De repente, a mulher que chamava Jesus de Jesus. Levantou lá de trás da igreja e veio andando. De chinelinho, rasteirinha. Aquela saia que havia ganho de alguém. Ela vem andando. Quando chega de frente para o demônio. Diz para os obreiros. Pode soltar. Os obreiros olharam e disseram assim. Missionária, é legião. Ela disse, pode soltar. Os obreiros soltaram. Quando soltou. O demônio veio para cima dela. Ela colocou o dedo e disse. Em nome de Jesus. Coloca a mão para trás. O demônio colocou. Em nome de Jesus. O cai de joelho. O demônio caiu. Em nome de Jesus eu te repreendo. O demônio foi repreendido. Não é o jeito que você fala. É como você se comporta diante de Deus. Para de se inferiorizar. Deus vai te usar do jeito que você. Deixa eu ver quem está recebendo. Levanta a mão para dar a glória. São seis talhas. São diferentes. Mas coloca aqui dentro que eu vou encher. Coloca aqui dentro que eu vou levantar. Eis. A tua diferença perante o homem. Não muda a tua capacitação perante Deus. Porque nem sempre o maior diante do homem. É maior diante de Deus. E nem sempre o menor diante do homem. É menor diante de Deus. Sacode esse crente que está do teu lado. E diga para ele. Você é mais importante do que você imagina. Foi você que Deus trouxe lá do lado de fora. Para fazer a diferença aqui dentro. Era para você estar dando glória a Deus. Deixa fazer quem quiser fazer. Você vai fazer a diferença. Porque você entende o chamado de Deus na tua vida. Deixa voltar quem quiser voltar. Você não vai voltar. Porque você conhece o chamado de Deus na tua vida. Deixa se corromper. Quem quiser se corromper. Você não vai se corromper. Porque você conhece o chamado de Deus na tua vida. Só quem foi trago lá de fora por Jesus. Pensa duas vezes em jogar alguém que está aqui do lado de dentro. Lá para o lado de fora. Eu vou melhorar para ver se você dá glória para Deus. Só quem foi trago lá do lado de fora por Jesus. Para cá para dentro. Pensa duas vezes em jogar quem está aqui do lado de dentro. Lá para o lado de fora. Sabe qual é a diferença da igreja de 20 anos atrás? É que a igreja de 20 anos atrás lutava na rua. Para encher a igreja. E a igreja de hoje luta na igreja para encher a rua. Deus vai mudar esse negócio. Porque enquanto tem odre achando que é o cara vazio aqui dentro. Se aparecendo. Deus ainda está pegando. Talha vazia lá do lado de fora. E está trazendo para fazer a diferença. E deita, levanta a mão para adorar. A Bíblia fala de um pregador exaltado. Que foi diante de Deus e disse. Eu sou o único que prega a Deus. Eu sou o único que sou santo, Deus. Eu sou o único que prega a verdade, Deus. Aí Deus olhou para ele e disse. Larga de ser bobo, pregador. Ainda tem sete mil melhor do que você lá fora. Não, não, não. Você não pegou se não estava dando glória a Deus. Enquanto você está achando que é o dono da cadeira. Jesus está preparando o traficante para libertar e levantar. Prostituta para libertar e levantar. Alcoólatra para levar. Era para você. Está dando glória para Deus aí. A história está mudando. As pessoas estão querendo se matar. Dentro da igreja. Eu estava essa semana dentro do avião. Minha esposa não sabe disso. E eu lembrei de algo que aconteceu comigo. Há uns 22 anos atrás. Muitas pessoas no Brasil conhecem o meu testemunho. E meu testemunho não é mentiroso. O maior traficante do Brasil hoje escreveu um livro. E no livro dele ele fala do meu testemunho. Marcinho VP escreveu um livro e ele fala de mim no testemunho dele. Há 20 e poucos anos atrás. Eu fui fazer um assalto a um banco. E dentro do cofre daquele banco ao abrir tinha um veneno, pastor Johnny. Era pela madrugada isso. Uma das pessoas que estava conosco abriu o cofre. Conseguia furar o cofre e abrir. Mas ao furar daquele cofre, um veneno era exalado. Eu era o primeiro que estava na frente. E quando o veneno foi exalado, eu não sabia. Era um pó branco. Eu comecei a inalar aquilo e fiquei envenenado dentro do banco de madrugada. Começou a me dar dor de cabeça, dor na nuca. Eu comecei a perder as forças da perna. Eu estava com mais duas pessoas dentro do banco. Um amigo meu chamado Josimar. E uma amiga nossa chamada Silvana, que faleceu. Eu perdi as forças, pastora Fabrícia. Eu não conseguia sair. Eu estava quase morrendo. E eu disse, vão embora, porque vocês não vão conseguir me tirar daqui. Eles colocaram uma escada no segundo andar. E eu estou falando isso aqui pela minha salvação nessa tarde. Eles colocaram uma escada no segundo andar. Eu não tinha força nas pernas. Eles me pegaram e começaram a me carregar. A Suzana era branquinha. Ela ficava vermelha. Era uma mulher, mas fazendo força. E ela dizia, eu não vou te deixar aqui, meu amigo. Nós vamos te levar junto comigo. Eu estava no avião, estava lembrando disso. Eles desceram comigo pela escada. Eles me tiraram pela porta de trás do banco. Me colocaram dentro de um carro. Me levaram para um hotel, compraram leite. Foram na farmácia. Me deram remédio. Eu comecei a vomitar aquela noite inteira. Comecei a melhorar no outro dia. À tarde, me tiraram. Me levaram para o hospital. E salvaram a minha vida. Eu estava no avião e eu estava dizendo, Deus. Deus, lá fora, muitas das vezes, as pessoas que nós não achamos que terão essa atitude, estão tendo essa atitude. E o grande problema é que aqui dentro, muitas pessoas, em vez de tirar o veneno, estão colocando o veneno. Muitas das vezes, estão envenenando a igreja, estão envenenando o altar. Se eu acreditasse que a igreja não fosse o melhor lugar para eu estar com a minha família, eu estaria lá no mundo. Se eu estou aqui, é porque eu creio que aqui tem pessoas que têm sinceridade. Aqui tem pessoas que são santas. Aqui tem pessoas que fazem a diferença. Eu não vou te deixar para trás. Eu vou contigo até o fim. Abraça pelo menos dois irmãos aí e diga, eu não vou te deixar para trás. Eu vou contigo até ficar de pé, ficar de pé, ficar de pé. Abraça pelo menos dois irmãos e diga, eu não vou te deixar para trás. O que entristece meu coração É que aqueles que eram para ajudar a ir até o fim, estão jogando fora. Estão deixando para trás. Mas eu glorifico a Deus que Gideon, os missionários da última hora, é a igreja que ajuda quem está ferido a ir até o fim. Orar na barraça. O primeiro milagre de Jesus foi transformação. O interessante é que para transformar a água em vinho, na realidade Jesus acrescenta na água aquilo que faltava para ser vinho. Porque aproximadamente 70% do vinho é água. E aí eu entendo que transformação só acontece quando nós deixamos Jesus acrescentar na nossa vida aquilo que nos falta. O que eu prego não muda a tua vida. Mas o que você faz depois que eu vi o que foi pregado, isso vai mudar a tua vida. Se tirassem um pouco de agressividade das pregações, a igreja ouviria com muito mais facilidade o que Jesus quer falar através das suas profecias. Eu vou repetir isso daqui. Eu não estou falando que quem assume a tribuna para poder exortar está fazendo na carne. Mas o que eu estou falando aqui nessa tarde, é que se tirasse um pouco da agressividade das pregações, querendo mostrar que só você é o santarrão, só você é a santarrona, a igreja receberia de melhor forma e se fortificaria para que o evangelho crescesse e não sofresse divisões. Dá pelo menos um abraço em três pessoas e diga para se depender de mim, você vai até o final. Ora barraçúria. Quem está recebendo o que Deus está falando aqui nessa noite, diga amém. Quem está sendo tocado por aquilo que Deus está falando aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Transformação é receber aquilo que te falta. Jesus acrescenta na água aquilo que falta. E manda levar até o mestre Sala. O interessante é que o mestre Sala é o homem mais experiente. E quando ele prova a água feita em vinho, ele não acredita. Jesus nunca errou nas suas escolhas. Foi você que Jesus escolheu para o nome dele ser glorificado. Glória a Deus, aleluia. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar pela tua vida aqui nessa tarde. Confessa aos irmãos que a mensagem que eu queria ministrar seria outra. Mas eu entendo que Deus te trouxe aqui para te dizer. Que você não é qualquer um. Você é alguém que Deus levantou para fazer a diferença. A transformação que Deus vai fazer na tua vida. Vai alcançar pessoas que nunca imaginou que poderiam ser alcançadas pelo Evangelho. Coloque a mão no seu coração. Deus, eu quero te glorificar e quero exaltar e engrandecer o teu nome. Senhor, eu peço que o Senhor cubra com o teu sangue a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite. Que o Senhor guarde livre de todo e qualquer tipo de mal. Que toda investida de Satanás seja repreendida contra essas vidas. Que haja um fortalecimento maior, ó Deus, na nossa comunidade evangélica, Pai. Que nós possamos nos unir, ó Deus, para ganhar almas, para restaurar famílias. Para poder, ó Deus amado, sermos bênção na vida dos necessitados. Eu profetizo sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite. Restauração e transformação para a glorificação e exaltação do teu santo nome. Você aperte a mão de pelo menos cinco irmãos e diga para ele. Vai à luta, porque Deus vai te honrar nesse propósito. Isso, glória a Deus. Muito obrigado, Deus abençoe os irmãos. Pastor Wesley. Gideões Missionários da Última Hora não se resume em um congresso de missões de dez dias. Gideões é uma entidade missionária com o compromisso de manter mais de mil famílias em 44 nações pregando o Evangelho. A eternidade revelará as milhares de almas já salvas. Os Gideões realizam também um trabalho social mantendo escolas, orfanatos, leprosários, barco clínica e outros projetos sociais. Faça parte desta obra missionária. Gideões, unindo o Brasil para evangelizar o mundo.